Bem amigos YouTube, estamos aqui de volta com o Super Metroid para Super Nintendo Vamos prosseguir a nossa jogatina, bem, nós derrotamos todos os 4 Guardiões Estamos prontos para ir para a área final do jogo, mas eu ainda não peguei todos os itens e upgrades do jogo Aliás, estava até faltando um upgrade da armadura da Summer que eu esqueci de pegar na última base, foi no jogo inteiro mesmo Eu só me dei conta disso no vídeo anterior Enfim, eu estive pensando aqui com os meus botões antes de começar a gravar o vídeo Está faltando muito item ainda, está faltando acho que dois tanques de Power Bomb Um tanque normal, dois tanques de reservas, cinco Super Mísseis e acho que vinte tanques de Mísseis Acho que é isso Enfim, fora que tem uns que eu não lembro, eu vou ter que recorrer para forças externas Mas enfim, enquanto não há necessidade de fazer isso, eu vou correndo atrás dos itens que eu tenho conhecimento até aqui E se for necessário, eu vou fazer alguns cortes na edição do vídeo Para não ficar muito chato eu andando aqui procurando que nem um babaca Que vai ter parte que vai demorar um pouquinho para chegar Pegar o próximo item Se é que tem um item, eu já não peguei né Enfim Bom, está aí um lugar que eu não fui ainda Porque parece um lugar de fácil acesso O que é isso aqui? Um tanque reserva Já peguei o terceiro Caramba, ele estava aí Nossa Um lugar facinho Geralmente a gente fica em um lugar de difícil acesso Enfim Aqui tem um buraco Ah Esse jogo não me engana mais Mais um tanque de Mísseis O que aconteceu? Pronto, eu já peguei dois upgrades Enfim Vou dar uma olhadinha Aqui Lógico que não tem mais nada não Mas não custa nada olhar né Já que essa parte de coleta de Olha Se eu não olhasse Tá vendo? Caralho Que jogo filha da puta Mais um item Mais um item Sensacional isso né Esse é Esse é Super Metroid Esse jogo é muito foda É por isso que eu adoro esse jogo Ele esconde os itens Nos lugares mais Inesperados Se eu não tivesse com Com esse santo E cara Como é que eu vou sair daqui? E agora? Como eu vou embora? Cara, não tem nenhum jeito de ir embora não Como eu vou embora bicho? E agora? E agora? E agora? E agora cara? E isso véi? Opa, abriu um buraco lá em cima Não vi Era, pera, 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 pera Eu não tinha visto Caralho, que desespero Opa, que isso? Metralhando todo mundo aqui Opa, um Tanque de Super Missile Que legal Nossa, quanto upgrade aqui Numa área só né? Caramba Opa Fechou um falso Tudo bem Caramba, estou impressionado Já achei um montão de itens já E olha que eu já passei por aqui né? Mais uma vez O que temos aqui Acho que eu já fui aqui né? É, já fui aqui Mas não custa nada dar uma olhadinha Vamos ver qual é que é É, só gelador de mapa Que bosta Aliás, falando em mapa Burro aqui Esqueceu que existe um recurso chamado mapa no jogo né? Basta apenas pressionar start E ver Aqui onde está faltando Chegar Tem aquelas, aquelas áreas azuis ali Vou tentar ir pra lá Mas não Mas tá, tá longe Não, não É, as áreas azuis são as que a gente não visitou ainda então Mas vamos pra lá agora Tem que ter alguma coisa interessante pra pegar Deixa aqui Ai, caiu, que bosta Tudo que eu queria Mas tudo bem Vamo lá Vai que eu tenho bastante energia pra Pra poder subir tranquilamente sem nenhum problema E não Bora Nossa, eu acho praticamente um tanque de energia Hum, vamo dar uma olhada aqui Aqui é o lugar que tem o outro lado que eu não consegui visitar Bom, tem que... Tem que averiguar né? Vá como é que eu vou entrar Acho que tem um buraco aqui Acho que tem um buraco aqui Também suspe... Olha só rapaz Caramba bicho Se eu não visse né Aquela abertura Por isso que tinha aquele... Aquele... Aquele chão falso de... De mothball Tava muuuito suspeito Tem que ter um buraco Tem que ter buraco Tem que ter buraco Tem que ter buraco Mas eu não estou convencido de que tenha só isso Pronto, o raio x me convenceu Tudo bem Vamo pra cá mesmo É só isso que tem aqui? Ah, serinho Tem mais nada não? Sério? Ah não Não é possível Peraí, tá uma passagem ali em cima Ah não Ah não leva a lugar nenhum É... Tem nada mesmo não Ah... Tá bom Tô feliz Uh... Descendo Vamos ver o mato pra ver se eu tô perto Tô... Tô muito perto não Hum... Acho que aquela sala é aquela sala Onde... Eita Abriu Abriu a passagem ali Onde tinha espinho Lá em pé de maria Onde eu fui pegar o raio x Acho que é isso Tem lugar perigosíssimo É tranquilo Ah não, tô complicando Ah... Agora a minha ideia é subir pra cima aqui Subir pra cima Ai meu Deus Se mata da mortal Ai 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 Vamo que vamo Isso aqui Ah tá, lembrei Ah tudo bem Vamo lá De repente tem alguma coisa aqui Eu sei que já fui aqui né De repente tem algum item Que vai precisar ir mais preciso De repente Não precisa nada De repente tá aqui mesmo Hum... Não tem nada aqui não Não tem nada aqui não Opa Ah abriu aqui com os permissos Só pra acertar essas casas A gente precisa voltar pra cá Hum... Não tem nada aqui Vamo ver aqui Vamos analisar É parece que O raio x vai ser um item Será que me ajuda nessas horas Vai ser uma grande companheira Nessa jornada Opa Hum... Tem um buraco ali Hum... Isso aí a gente já sabia Ah... Tô caindo aqui mas não sei se tem algo aqui Vai aqui né Eu vou dar uma explorada né Se eu conseguir Ah... 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 Bora, bora Caramba Difícil de subir Vai que eu tô vindo aqui à toa Eu acho que eu tô vindo à toa né Mas não custa nada Vou dar uma analisada aqui E... Eu vim à toa mesmo Que bosta Ai 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 Mas eu não vou deixar de dar uma analisada né De repente Mas que tem algo mesmo né Hum... Vou dar uma analisada no mapa aqui Hum... Não... Tem nada aqui Ah... 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 Caramba Não sei pra onde é agora Sério mesmo Ah... Sabe que eu tenho que achar uns permissos aqui Boa... Brincou hein jogo Fora que os permissos são um item meio que raro né Ah... Vou vir pra cá Queria lembrar Eu saber né No caso eu saber mesmo Se tem condição de achar logo o Spring Ball Ou o Jump Ball Não lembro não mesmo Caralho Eu sabia Eu acho que eu ia subir aqui né Porque eu... Tá rosa ali Enfim... Vamo ver aqui Opa... Opa... Eu já fui aqui sem Aqui é a catéria Ao lado tava cheio de chatão de pegar Tava bem escondido Enfim... Já passou? Por que parece que já passaram 10 minutos de vídeo Ai 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 Ah... Mal? Ah... Eu sei que tem uma dessas de cada vídeo né Acho que vocês já se acostumaram Mas não é minha intenção ser mal do caso Parece que... Não dá pra evitar Mas eu sei que é verdade Tem algo aqui? Hum... Não... Não tem nada aqui Que posta... Esse... Esse chão... Esse chão que é destrutível Facinho... Ah... Vamo ver o mapa aqui... É... Aquela área chata... Eu não vou voltar pra lá Porque eu sei que não tem nada Ai 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 ai... Eu não tô afim de desligar meus itens Vamo que vamo... Ah... Acho que vamos pra North Fair de novo Não... Não vamos pra North Fair Não quero decidir Não quero voltar pra lá Acabei de sair de lá Lá é muito chato Quer dizer... Lá é legal mesmo Acontece que... Ai ai... Caralho... É sério que eu vou ter que subir assim? Com a do Screw Attack? Eu não tô afim de desligar meus itens Só pra poder subir facinho aqui Então... Vai assim mesmo... Oh meu Deus... Oh que beleza né? Ah... Agora cai tudo de novo... Vai... Oh meu Deus... Que facilidade... Ah... 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 Meu Deus... Bora... 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 Ah... Fechou de novo... Ah... Que inferno... Que que eu faço agora hein? Já sei... Tá bom... Eu vou... Desligar... O Screw Attack... Que jeito... Ah... Vou apertar esse botãozinho aqui... Ah... Onde desliga mesmo? Desliga... Não... Puta... Ah... Desligar o Screw Attack... Pronto... Agora eu vou ficar só com o Space Jump mesmo... Provisoriamente... Só pra poder subir né? Que porra... Olha o lugarzinho chato hein? De subir... Já é difícil subir normalmente... Imagina... Né? Cês viram né? Com o Screw Attack... Como é que é o drama... Agora eu vou ligar de novo... Espero não cair no processo... Ai... 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 Será que tem algo aqui? Ah... Não tem nada... Ai... Aqui... Ô... Tipinho... Será que tem algo? Ô... Aqui eu já fui... Aqui é aquela hora safada ó... Enfim... Vamos voltar pra cratera... É... A minha intenção é ir pra Lacket Ship... De novo... Ai... Ai... Vamos voltar... Então... Tem um pouquinho... Ai... 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 Explorado aqui... Com o escuro ataque... É... Agora eu posso... Né... Agora eu posso... Ah... Hum... Aqui não tem nada também... É... Serão que não tem nada? Ir... O... Brincou, hein... Ai... Ai... Hum... itudino... Não... Eu não estou com a minha presidência De diferenteido... Tem que ter algo aqui... Querendo ter algo aqui, parece que é melhor não ter algo aqui. Ainda mesmo... E chegamos aqui. Vamos ver se tem algo aqui, né? De repente... Ai ai. Pronto, agora temos todos os itens. Podemos explorar à vontade. Vamos lá embaixo primeiro. Vamos explodir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus, tem que explodir tudo isso. Vamos embora. Descendo. Ok. Chegamos aqui. E o que temos aqui no mapa? Vamos ver, eu dar uma olhada no mapa falando nisso. Eu só lembro do mapa quando... Quando eu vejo essas maquininhas. Impressionante isso. Eita. Um tiro ameaçador ali. Será que tem algo aqui? Aqui tem a passagem que eu sei. E aqui? Aqui não tem nada. Cocôzinho. Aqui onde é... Onde estava o segundo guardião. Phantom. Será que tem algo aqui? Escondido? De repente... Não tem porra nenhuma. Bosta. Mas ainda estou cismado com o Crateria. Agora... Vou rezar de lá. Vamos lá. Não tem porra nenhuma. Mas ainda não... Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Se você quiser me aproximar... E sim, eu fiz uma pequena consultinha No GameFAQ só pra ter certeza E é aqui onde a gente deveria estar ainda Vem cá, filho da puta Fica aqui comigo Isso Agora é só explorar Bora Agora eu tenho que esperar mais um Vamos lá Cadê você? Merda, vou ter que ir atrás dele Caralho, que saco Fica aí Não Fica quietinho Meu Deus, que saco Ah meu Deus Como eu sou ruim com o Screw Attack Agora eu tenho que esperar Ai 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 Vamos lá 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 ai meu deus não, não é aqui, é do outro lado agora vamos parar vamo lá vamo lá vambora demorou muito tirar aqui, pronto tá aqui a expansão de mísseis e tal e bom meus amigos eu vou vou dar uma salvadinha é isso foi só o começo da coleta de itens no próximo vídeo já pretendo fazer mais cortes que eu realmente não lembro de quase nada agora tô perdidaço não sei quais itens que estão faltando esse que é o problema se soubesse que eu acho que faltava né se tivesse tipo de alheitação mas enfim é metroid não precisa né enfim eu vou dar uma salvada aqui no próximo vídeo vamos pegar mais três itens e se deus quiser e se nos permitir nós irás para a última área do jogo pra zerar essa porra de uma vez por todas beleza então falou valeu meus amigos até o próximo vídeo tchau